Morreu em Fortaleza, vítima da Covid-19, o cantor e compositor Evaldo Gouveia. Conheço bem, tuas promessas, outras ouvi iguais a essas, esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa que te vejam tantas vezes, e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer sonhar, como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Amém. Pouco me importa que te vejam tantas vezes, e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer sonhar, como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Amém.